Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu trouxe aqui no canal uma forma de vocês criarem esses personagens no estilo Disney da Pixar. Então eu resolvi criar esse tutorial pra mostrar pra vocês uma maneira mais fácil de criar esses personagens de forma totalmente gratuita. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like, porque você sabe, você me ajuda muito. Agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, como de costume, eu gosto de mostrar pra vocês o nosso fluxo aqui, antes da nossa criação. Porque esse aqui é o passo a passo de como que você pode criar essa arte. Nesse vídeo, a gente vai precisar de uma referência, que vai ser uma foto, e a gente vai colocar dois estilos de prompts. Um prompt positivo e um prompt negativo. O prompt positivo, de uma maneira simples, é o que você quer na sua arte. Já o prompt negativo, de uma maneira também simples, é dizer o que você não quer na sua arte. Ou seja, imagem baixa qualidade, você não quer uma cor específica, tudo isso você vai colocar no prompt negativo. E aí seguindo todo esse passo a passo, a gente vai criar a nossa arte de uma maneira muito simples, com certeza você não viu aqui na internet. Então depois de você assistir todo esse tutorial, vai lá nos comentários e me fala o que você achou de toda essa criação. Mas sem enrolação, bora pra tela. Bom, pra início a gente precisa de referências de imagem. Então eu dividi aqui duas imagens. Uma imagem de um famoso e uma imagem totalmente aleatória. Porque muita gente fala que é fácil criar de famoso. Então a gente também vai criar com uma imagem totalmente aleatória. Então agora a gente precisa criar o prompt positivo e negativo. O positivo a gente vai criar na hora, pra mostrar pra vocês que vocês não precisam colocar muitas informações. Já o prompt negativo, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês darem um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque vocês não precisam mudar absolutamente nada dentro desse prompt negativo que eu vou deixar exclusivamente pra vocês. Bom, pra criação do nosso prompt e do resultado, a gente vai utilizar a inteligência artificial do Leonardo aí. É uma inteligência artificial muito conhecida, mas com certeza eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito simples de vocês fazerem. Bom, pra vocês criarem essas artes, vocês precisam criar uma conta ou simplesmente fazer o login de vocês. Vocês podem fazer utilizando o e-mail da Apple, Google ou Microsoft ou vocês podem criar. No caso, o meu é utilizando o e-mail Google. Pra isso, você entra aqui e ele automaticamente vai vincular. Como eu já tenho uma conta, vai aparecer isso daqui na tela. Mas se você estiver criando uma conta nova, vai estar um pouquinho diferente. Mas é muito simples, é só vocês seguirem o passo a passo que a ferramenta vai dar. Pra criação da nossa imagem, a gente tem duas maneiras de criar. Vocês podem criar aqui, ó, clicando no AI Image Generation. Ou como a gente vai criar uma imagem no estilo Pixar, vocês podem ir direto aqui, ó, 3D Animation Style. Clica nesse estilo e aí vocês tem aqui alguns modelos de outras pessoas que criaram. Pra dar sequência, a gente vai clicar aqui, ó. Generate with this model. Então, a gente selecionou um estilo de modelo. Aqui vai mostrar algumas artes que vocês já criaram. No meu caso, aqui eu já criei esse tipo de arte. Mas a gente vai entrar aqui, ó, no Image Guidance. Dentro dessa etapa, a gente tem algumas funções aqui. A gente tem as tradicionais aqui dentro. E vocês também vão ter dentro desse Image Guidance importar a referência de vocês. Vamos lá. Aqui do lado esquerdo, vocês têm os números de imagem. No caso, eu tenho 4. Lembrando que todos os dias vocês têm 150 créditos. Então, isso daqui vai influenciar nisso daqui. Se vocês colocarem 4, vai diminuir do crédito de 150. Se vocês colocarem 2, também vai diminuir. Só que aqui é de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4. Eu vou manter 4 porque geralmente eu gosto de fazer dessa forma. Aqui, se vocês estiverem habilitados, vocês vão desabilitar todas essas funções. E a partir daqui, a gente vai colocar algumas informações. Bom, como de costume, a gente tem os Prompts Positivos. Dentro do Prompt Positivo, a gente vai descrever a nossa imagem, mas a gente vai segurar um pouco essa informação. E para vocês adicionarem aquele Prompt negativo que eu comentei com vocês, vocês vão clicar aqui, ó. Adi Negativo Prompt. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janelinha. Como eu disse para vocês lá, vocês vão fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no Prompt que eu vou disponibilizar aqui na descrição. Então, a gente vai utilizar este Prompt. Então, a gente vai copiar todo esse Prompt negativo e vai colar na linha de baixo. O que ele está fazendo? Ele está falando aqui o que a arte não pode ter. Não vai ter informações de texto e tudo mais. Então, esse Prompt aqui, vocês não precisam mudar absolutamente nada. Agora, antes de a gente descrever o Prompt positivo, a gente vai importar a nossa referência. Como eu disse para vocês, vocês têm duas referências. Eu vou importar primeiro a do Neymar, que é uma imagem famosa. Agora, a gente tem duas modificações aqui que eu vou recomendar para vocês. Uma é aumentar aqui a intensidade que vai manter da minha imagem. Ou seja, o valor que eu quero que a inteligência artificial se baseie na minha imagem. Outra coisa muito importante é que você tem que melhorar aqui as dimensões do seu vídeo. Por padrão, ele já dá essas informações aqui. Mas vocês vão clicar aqui. Set Aspect Ratio. Ou seja, ele vai modificar o aspecto da sua arte com base no seu tamanho específico. Isso vai fazer toda a diferença na criação da sua imagem. Então, aqui vocês vão deixar em 0.60. E aqui vocês vão amplificar o Aspect Ratio. Ou seja, o tamanho da sua imagem com base na referência. Agora sim, a gente vai fazer um prompt positivo. A gente vai fazer uma simples descrição. Então, aqui a gente tem um jogador de futebol comemorando um gol com os braços abertos. Então, a gente vai lá no Google Tradutor e vai fazer bem simples a nossa descrição. Vocês não precisam descrever muita coisa. Aqui eu fiz uma simples descrição. Um jogador de futebol sul-americano comemorando um gol com os braços abertos. A camisa do jogador é amarela com detalhes verdes. Muito simples essa descrição. A gente vai copiar essa descrição e a gente vai colar aqui no prompt positivo. Muita gente não coloca prompt negativo, mas o prompt negativo vai fazer toda a diferença dentro da descrição do prompt positivo. Feito essas configurações muito simples, a gente clica em Generate. O que ele vai fazer? Ele vai gerar as nossas imagens aqui. Olha que sensacional as nossas imagens aqui. Foi gerada duas imagens. Aqui deu uma mescla entre Adidas, mas aqui ficou bem Nike, ficou bem interessante. Então, a nossa referência do Neymar era essa foto aqui. Olha como ele manteve toda a estrutura aqui dentro. E vocês podem fazer isso quanto vocês quiserem. Bom, agora a gente vai vir aqui novamente e vai deletar esse daqui e vai deletar o prompt positivo. O prompt negativo vocês não precisam mudar. Lembrando que eu deixei aqui na descrição, então é só dar Ctrl-C, Ctrl-V. Agora, a gente vai colocar a nossa segunda imagem. Essa segunda imagem é uma pessoa não famosa e a imagem está na vertical. Só que a gente vai fazer da mesma coisa. Deixar em 0.60, que é a minha recomendação para vocês. E aqui vocês vão ajustar o aspect ratio da imagem. Ou seja, o tamanho da sua imagem. E aqui dentro a gente vai fazer uma breve descrição do prompt positivo. Então, a gente volta lá para o Google Tradutor e vai fazer uma breve descrição da nossa imagem. Então, aqui a gente vai colocar assim, uma mulher de cabelo curto sentada no chão, com a mão na cabeça. Ela está olhando para frente. Essa breve descrição a gente também vai dar o Ctrl-C e a gente vai colar aqui no prompt. Lembrando que vocês têm que ajustar aqui e também o aspect ratio aqui. Feito isso, é só dar Generate. Pronto! Em segundos foi feita a nossa imagem, seguindo a nossa referência. Olha como ele manteve as características. Por exemplo, esse daqui ficou muito parecido com a questão da roupa. Ficou sensacional mantendo essas características. Bom, espero que você tenha gostado desse tutorial. E se você chegou até aqui e conseguiu criar suas artes, já deixa nos comentários o que você achou dessa nova estratégia. Eu também vou deixar dois cards no final, com duas sugestões de vídeos, para que você aprenda a produzir conteúdo de forma muito inteligente. Mas é isso. Te espero no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho